As forças armadas, fazendo pedido às forças armadas. Aqui em Fortaleza, na frente da décima região militar, eu tenho atuado digitalmente com a governadora, com a prefeitura, com as secretarias, com os órgãos de segurança pública, para que essas pessoas sejam protegidas. Toda manifestação ordeira e pacífica, ela é justa, não interessa o que ela pede, ela é justa. E eu tenho a responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem vai à frente da décima região militar seja protegido, ainda que existam ordens de outros poderes no caminho contrário. O mal vai ser vencido com o bem. O mal não é vencido com o mal. Mas se tem lá por lá. Por outro lado, um dia, junto com todos que estão em forma, E aí E aí